Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês duas sombras e um blush que eu criei, tá bom? Eu acabei fazendo umas misturinhas de sombras e acabou dando nessas cores até aqui que eu tô usando. Eu sei que parece uma maquiagem bem uou. É que eu queria mostrar pra vocês em mim como ficou as cores, tá bom? E do blush também, tá? Então, eu vou mostrar primeiro. Eu coloquei nessa embalagem aqui do meu pancake da NYX, porque essa embalagem é muito boa e tal. Ó, aqui tem um espelho. E esse aqui é o blush que eu criei. Como vocês podem ver, tá um pouco zoado assim e tal. Porque você mistura um monte de blush e coloca no negócio, não dá pra ficar perfeito, né? E tal. Deixa eu fazer aqui um swatch pra vocês. Nesse blush aqui, gente, eu misturei muito blush. Que eu nem sei direito quais blushes que eu misturei. Misturei blush da NYX, misturei blush da Natura, misturei um monte de coisa, tá? E aí ficou essa cor aqui, ó. Bem bonito, né? E aí no meu rosto, ó. Ficou essa cor, tá? Tá? Então, eu fiz... Eu criei esse blush aqui. E criei duas cores de sombra. E coloquei nessa palestra do Boticário, tá, gente? Utilizando as coisas que eu tenho aqui em casa. Então, gente, tá meio sujo e bagunçado. Mas não reparem na bagunça, tá? Só reparem na cor. Ó, que é... Essa sombra rosa... E essa sombra azul esverdeada. Essa sombra roxa aqui já tinha, tá? Vou fazer um swatch aqui pra vocês verem. Meu, tá muito pigmentada essa sombra azul. Essa sombra rosa não ficou tão pigmentada como a azul esverdeada, mas... Ó. São essas aqui as cores, ó. Ficou esse rosa com fundo meio alaranjado. E esse azul com fundo esverdeado. Ou esse verde com fundo azulado. Aí vocês escolhem qual que vocês acham o mais apropriado pra essa cor, tá? Deixa eu pegar aqui. Essa cor azul esverdeada, eu fiz a misturinha... Ah, aqui. Eu fiz a misturinha com essas três cores aqui, ó. Com esse pigmento verde da Essencial. Junto com esse pigmento azul da PW, que acabou, basicamente acabou, né? Eu usei pra fazer a sombra e acabou. E com esse meu pigmento azul da Capricho Cores, ó. Capricho Cores. Aqui ele é bem bonito. Tá? Foram essas cores que eu usei. No rosa, gente, eu usei... Se eu não me engano, tá? Ai, tô caindo aqui. Eu usei essa minha sombra rosa. Que acabou de quebrar na minha mão. Ah, meu Deus. Se vira nos 30. Olha, gente. Acabou de quebrar, mas tudo bem. Essa minha sombra rosa da Vult. Depois eu vou depotar ela. E eu usei também junto com esse meu blush da Natura. Pra dar um tom mais alaranjado pra sombra. Tá? Então, gente. É isso. Essas foram as duas sombras que eu usei. Deixa eu guardar aqui. Essas foram as duas sombras que eu criei, né? Fiz uma misturinha de sombras aí. E criei essas duas. E o blush foi esse aqui. Tá? Ó. Eu acho super válido quando você tem sombras e blushes. Que você gostaria de fazer algo diferente. Pega a embalagem. Pega algum potinho. Mistura e faz sua própria cor. Fica muito legal. Tá? Ah, sim. Pra depotar, o que eu fiz? Eu peguei um pouco do produto. Coloquei aqui. E joguei álcool. Acho que isso aí todo mundo já sabe, né? Você coloca álcool. Aí eu deixei secar. E aí ficou desse jeito. Tá bom? Dá pra usar normalmente sem problema nenhum. Não causa irritação nem nada disso. Tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, dê o joinha. Se inscreva aqui no meu canal. E um beijão. Até a próxima. E tchau, tchau.